Agora no programa Fizioforma você vai acompanhar um chá da tarde muito gostoso, feito em benefício da Crest Modelo. Hoje o quadro Tudo de Bom, está tudo de bom mesmo. Estamos no espaço Renata Guiar, onde está acontecendo um bingo em prol da Crest Modelo. Eu estou aqui com a pessoa muito querida, a dona Julieta. Tudo bom? Bom, tudo bem. Obrigada por terem vindo e obrigada por divulgar a nossa creche. O que está acontecendo aqui hoje? Tantas mulheres reunidas? Justamente. Nós estamos fazendo um bingo em benefício da nossa creche, que está muito difícil manter uma creche com 540 crianças, e sendo que nós damos todas as oportunidades deles poderem caminhar com um homem dado pela vida. Então eu tenho, assim, preocupações com como é que vamos resolver o problema de dinheiro, né? Se bem que nós temos uma verba da educação, mas é uma verba que não atinge nem a terça parte, né? Então temos que arranjar dinheiro todo mês, de alguma maneira, de alguma forma. E agora resolvemos dar o bingo, que é uma maneira que todo mundo gosta. É anual, né? Anual. Então, hoje está sendo um sucesso, como sempre, mas hoje acho que está mais sucesso ainda. As pessoas estão mais conscientizadas do papel importante que nós temos na sociedade, em prol das nossas crianças. Vivemos cuidado das nossas crianças, né? É, isso está lotado aqui hoje, né? Está super lotado. Não tem mais um lugar. Nós já visitamos, o nosso programa já visitou, a creche modelo trabalho. É fantástico, é emocionante sair de lá emocionada. As pessoas não podem ajudar só agora, né, dona Agileta? O ano inteiro, a creche só tem 15 dias de férias no mês de dezembro, quer dizer, um pouquinho em dezembro e um pouquinho em janeiro. Porque as crianças vivem, a maioria, na favela e têm que ser apoiadas, têm que ser ajudadas, para que elas possam realmente as mães trabalharem também, né? Nós temos um quadro de sócios, né, grande, e temos uma verba, como já disse, a educação, o resto é pedido, pedido, pedido. Olha, quem quiser ajudar vai aparecer aqui embaixo o endereço, o telefone e tudo. Né, dona Agileta? Qualquer ajuda é bem-vinda. Sabe, nós temos uma preocupação muito grande de realmente, às vezes, não estar incomodando a pessoa, mas precisamos incomodar. E acho que hoje é uma consciência maior, já todo compreende, todo mundo compreende o nosso trabalho, a prova é desse bingo que está super lutado. E nós estamos felizes que os outros possam ajudar e queiram ajudar dessa maneira. Eu fico muito feliz quando vejo uma sociedade voltada para a criança, sabe? E compreendendo a preocupação que tem que ter a ver com uma criança, a importância, a revoltada, que tenha um lugar ao sol, eu realmente me conmovo até de falar de criança, sabe? De tanto que eu gosto, sabe, de criança. Se eu pudesse, eu não faria só com 540 crianças, fazia com todas as crianças, sabe? Porque derribam preto e tal, porque eu acho que ainda tem muita criança na rua, que tem desmola, não sendo amada, sabe? E não compreendida. E eu não gosto de ver isso, sabe? Não gosto mesmo. Olha, dona Juliette, parabéns pelo seu trabalho. Essa era uma pessoa maravilhosa, admirável, viu? Obrigada. E parabéns por hoje também. Obrigada por vocês virem divulgar o trabalho. Espero que vocês continuem na creche. Sempre. E acompanhando sempre o nosso trabalho. E obrigada, quero fazer também um agradecimento à população de Ribeirão Preto, o carinho que eles têm para o nosso trabalho e que sempre procuram nos ajudar. Agora fica você de casa com as imagens desse bingo aí que reuniu muitas mulheres solidárias à sociedade ribeirão pretana. Eu mesmo. Bom, eu não sabia que eu era tão querida, viu? Mas a senhora é. Obrigada, muito obrigada. Continua nos vendo. E vai ver a creche. Ah, com certeza. Vou lá sim. Vou retornar, né? Não vai lá mesmo, é promessa, viu? Não vai lá mesmo, é promessa, viu?